A Caolha era uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos, mãos grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho, unhas grossas, chatas e cinzentas, cabelo crespo de uma cor indecisa entre o branco sujo e o louro grisalho, desse cabelo cujo contato parece ser áspero e espinhento, boca descaída, numa expressão de desprezo, pescoço longo, engelhado, como um pescoço dos urubus, dentes falhos e careados, o seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos, não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito terrível, haviam-lhe extraído o olho esquerdo, a pálpebra descer a mirrada, deixando contudo, junto ao lacrimal, uma fístula continuamente purejante. Essa era a pinta amarela sobre o fundo denegrido da olheira, essa era a destilação incessante do epus que a tornava repulsiva aos olhos de toda a gente. Morava numa casa pequena, paga pelo filho único, operava numa oficina de alfaiate, ela lavava a roupa para os hospitais e dava conta de todo o serviço da casa, inclusive cozinha. O filho, enquanto era pequeno, comia os pobres jantares feitos por ela, às vezes até no mesmo prato. A proporção que ia crescendo ia-se a pouco a pouco, manifestando na fisionomia a repugnância por essa comida. Até que um dia, tendo já um ordenadozinho, declarou à mãe que, por conveniência do negócio, passava a comer fora. Ela fingiu não perceber a verdade e resignou-se. Esse é o fragmento que dá início ao conto A Caolha, da Júlia Lopes de Almeida. Eu inicio essa aula que se trata sobre o conto brasileiro nos fins do século XIX e início do século XX, trazendo para a nossa aula a figura dessa grande mulher, a Júlia Lopes de Almeida, que quase esteve na Academia Brasileira de Letras, mas que foi deixada de lado no lugar do seu marido. Hoje, nos anos 2000, a gente está fazendo todo esse trabalho de recuperação para ver quem escrevia no século XIX. Havia mulheres escrevendo no século XIX? Bem, hoje a gente já tem uma resposta para isso. Júlia Lopes de Almeida escrevia no século XIX e escrevia de maneira muito, muito bonita e muito incisiva até. Esse conto está aqui no livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século e vai falar, então, dessa mulher que tem uma deformidade física e, por conta disso, ela recebe da sociedade somente repugnância, somente mais trabalho, somente desprezo. Isso se dá, inclusive, por parte do filho, o que faz com que a gente fique muito emotivo com esse conto, muito sensibilizado com a história da Caúlia. Eu não vou contar para vocês o final, mas é um livro muito, um conto muito bonito. E eu gostaria de falar desse conto específico e abrir essa aula sobre contos falando sobre a Júlia Lopes de Almeida, porque o conto brasileiro vai se desenvolver mesmo no final do século XIX e ele vai ter um grande peso, digamos assim, junto à estética do realismo. Então, o grande mestre do conto que começa essa tradição do conto brasileiro é o Machado de Assis, mas a gente vai ter muitas pessoas que estão trabalhando o conto e que estão publicando nos jornais e nas revistas que havia no país. Então, no século XIX, a gente tem o Machado de Assis com grandes contos como O Pai contra a Mãe, que a gente vai lendo a disciplina. A gente tem também o Lima Barreto, já no início do século XX, que vai trazer contos muito interessantes também, muito curiosos ainda hoje, como O Homem que Sabia Javanês e a Nova Califórnia, em que ele vai fazer uma crítica muito ferrenha à sociedade, às questões que se impõem frente aos valores que deveriam ser os valores de toda a gente, como a própria vida humana. No Homem que Sabia Javanês, por exemplo, a gente vai ter uma crítica a essa ideia de um academicismo sem fundamento, que é mais ou menos o que a gente tem ainda hoje. Essa ideia de que muita gente gosta de ter um diploma, mas não necessariamente gosta de estudar, quer ter uma boa colocação, nem que isso não signifique não ter necessariamente uma contribuição para a sociedade que está fazendo. O Lima Barreto via com muita lucidez essa questão da sociedade, dos poderes. Ele via também que havia impossibilidades para algumas pessoas dentro da sociedade. Então, por exemplo, todas essas pessoas que estavam à margem, elas iam ter dificuldades muito maiores, só que, no entanto, elas estavam imbuídas nessa mesma ideologia. Isso fazia com que elas viam o mundo tal como essa classe opressora também via. Outros nomes que merecem destaque e que fazem parte do livro aqui, é um grande nome do regionalismo brasileiro que é o João Simões Lopes Neto. O João Simões Lopes Neto é um escritor gaúcho do Rio Grande do Sul e que ele vai iniciar uma tradição que tem um peso maior do regionalismo brasileiro. Um dos contos que é selecionado para cá é o Trezentas Onças, mas também existe uma série de lendas que ele vai recolher, como a lenda do Negrinho do Pastoreio, que vai também retratar essa questão de como a escravidão no Brasil não foi nada amena, como hoje tentam dizer. Esse menino que não tinha nem nome, ele foi largado à morte, ele constantemente sofria abusos e violência física por parte do patrão, que não conseguia enxergar nele um ser humano. Então, todos esses contos que são feitos nessa época estão trazendo alguns apelos sociais. A Caolha é essa mulher que não se adequa àquilo que se espera dela por conta da sua afeição. O Negrinho do Pastoreio é esse menino que nem ganha nem nome e que não se adequa exatamente porque a sociedade é escravocrata e não consegue enxergar as pessoas negras como pessoas. Mas a gente também vai ter outras problematizações no conto brasileiro do final do século XIX. A gente também tem o João do Rio que vai falar coisas de temas muito mais sombrios, como o que acontece nas noites cariocas, como quais são as máscaras que a gente usa. Então, esses são alguns dos contos que a gente vai ler e que é necessário que a gente conheça para que a gente conheça também mais uma faceta da sociedade brasileira e da literatura brasileira do final do século XIX e do início do século XX. Essa, então, foi uma aula sobre o conto brasileiro no final do século XIX e no início do século XX. A gente vê alguns nomes e alguns contos que se sobressaem nesse cenário e é bem importante a gente pensar no conto exatamente por esse papel que ele teve no século XIX e é por isso que a gente precisa estudar mais sobre isso também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto